Jornal Cidade.net dos 40%. Já para amanhã, domingo, a mínima cai um pouquinho. Previsão do clima-tempo é de mínima aqui para a região em torno dos 13 graus e a máxima chegando aos 28. A mesma previsão de sol com nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. Para o domingo também, o dia começa bem, com a umidade relativa do ar em torno dos 80% e no período da tarde pode cair para baixo dos 40%. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC A C A C A C